Olá, gatonas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ionara, sou profissional da maquiagem e tô aqui pra ensinar mais um tutorial pra vocês, dessa vez uma maquiagem que dá pra vocês usarem pra festa, pra aquela festa da empresa, pra aquele amigo oculto, pra uma coisa que vai acontecer à noite se vocês querem uma maquiagem elegante, pra ir ao mesmo tempo com um toquezinho diferente, né? Porque ninguém merece ficar só naquelas maquiagens tradicionais. Então, se você já gostou da maquiagem, que é essa que eu tô usando, deem um like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, porque é muito importante pra mim isso, pra ver se vocês estão gostando. Comentem se vocês estão precisando de uma maquiagem pra final de ano, uma inspiração. Me contem se vocês gostaram dessa maquiagem e bora lá pro tutorial. Primeira coisa, a gente vai colocar o primer. Esse meu é da Rimmel London, vou pôr aqui um pouquinho na pálpebra. E aí a gente vai espalhar. Pode espalhar com pincel, pode ser com pincel de sombra e também pode ser com o dedo. Porque eu já tô tão acostumada a passar com o dedo, que geralmente eu só passo com pincel de sombra se eu for usar ele pra grudar glitter, depois alguma coisa assim que ele vai ajudar a fixar o glitter também no pincel, né? Porque ninguém merece aquele tanto de glitter caindo aqui assim na gente, depois a gente tendo que limpar tudo. Dá uma trabalheira, né? Eu vou usar essa paletinha da Focalure pra fazer essa sombra. E aí eu vou usar o Cocoa Powder, que é um marrom terra. Vou usar o Dark Bizantino, que é um marrom bem escurão. Vou usar a Sombra Langerie, que é esse rosa bem clarinho pra fazer iluminação. E vou usar o Dark Cooper pra poder fazer o douradinho. Eu vou começar com um pincelzinho de côncavo, que é esse redondinho, no Cocoa Powder, que é o marrom terra. Vou colocar aqui no côncavo. O esfumado sempre no movimento de voltar. Com esse dedo aqui, vou pegar o Langerie, que é o rosa clarinho. Iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Pode fazer bem iluminado, que é pra chamar bastante atenção, deixar esse olho bem bonito, né? Eu vou pegar no pincel, vou dar uma limpadinha nele. Vou pegar aqui mais no pontinho dele pra ficar bem levinho. E vou subindo aqui, devagarinho, em direção à sobrancelha. Pra dar um esfumado, né? A cor ficando mais leve. Que aí a gente faz a transição, não fica aquela sombra tão marcada. Vou pegar um pouquinho mais do Cocoa Powder, que foi esse que a gente usou no côncavo. E vou pôr aqui no finalzinho do olho. E vou pegar o Dark Bizantino. E vou pôr por cima, nesse mesmo lugarzinho aqui, ó. Finalzinho do olho. Vou puxar ele pra rente aos cílios e levar um pouquinho pro côncavo. Vai formar um Vzinho de lado, né? Pra baixo e pro côncavo. E a gente esfuma ele pra dentro do olho. É muito importante que não se note a transição, é uma quebra, né? De uma sombra pra outra. Tem que ficar bem esfumado pra ficar bonito. Com o dedo mesmo que eu depositei a sombra iluminadora, eu vou pegar o Dark Cooper, que é o douradinho. E vou pôr aqui, desde o cantinho interno, e vou puxando. Essa sombra, ela vai só na pálpebra móvel. Ela não vai subir pro côncavo. Coloquei ela aqui, vou voltar com o pincelzinho de esfumar. E vou esfumar o encontro dela com a marrom. Pra não ficar aquela quebra de uma vez, de uma sombra pra outra. Vou aproveitar que eu já estou com o pincelzinho na mão. Vou pegar o Coco Powder, que foi a marrom que a gente usou no côncavo, o marrom mais claro. E pôr o mais rente possível aqui dos cílios inferiores. E dá uma esfumada. Agora, pra dar uma colorida, eu vou vir na Denim Frost, que é da Mary Kay, é uma sombra mineral azul. Vou pegar com a pontinha do pincel, e vou colocar aqui também, rente aos cílios. Pra dar um toque de cor na maquiagem. É engraçado, porque enquanto a gente vai fazendo, a gente vai fazendo umas caras, né? Quando estivesse passando... Algo na boca, mas não, é no olho. Quem aí não faz careta enquanto faz maquiagem, me conta que eu não consigo. Depois eu vou pegar o lápis azul luxo, da quem disse Berenice. É um lápis de linha d'água. Ele pigmenta bem. Dá até pra usar como delineador também. Esses lápis da quem disse Berenice são muito legais. Agora eu vou ver com a caneta delineadora. Eu acho a caneta mais fácil. E depois a gente vem com a máscara de cílios, linda, maravilhosa. Essa minha é a colossal da Maybelline. Maybelline, não sei. O batom que eu tô usando é o Rosetale, da quem disse Berenice. É esse batom bem bonito, bem boca, bem neutro. Que eu adoro. Esse brinco lindo é da 3 Meninas Bijuterias. O Instagram deles é arroba treza em numeral meninasbiju. São bijuterias banhadas de uma super qualidade. São lindas, super refinadas. Eu indico muito pra vocês darem uma olhadinha lá. Principalmente as peças de final de ano. E muito obrigada por quem assistiu até aqui. Beijos mil e até a próxima.